Chega mais esta notícia. Infelizmente acabou de morrer uma querida atriz deixando fãs arrasados. Mas antes deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. A atriz americana Maggie Trate, que ficou conhecida por sua participação na série clássica Jornada nas Estrelas – Star Trek, morreu de complicações de uma infecção no Centro Médico Judaico de Long Island, em Nova York. Ela tinha 76 anos. Seu nome verdadeiro era Diane Pine, mas virou Maggie Trate ao tentar carreira na música. Foi o produtor Bob Crave, que trabalhou com os Four Seasons, quem lhe aconselhou a adotar o nome artístico, porque ele achou que soava britânico e mais adequado para a época. Ela contou no livro Tolkien's X Driving Movies. Ela até chegou a experimentar algum sucesso em 1965 com a música Soap, produzida por Crave. Mas decidiu trocar de carreira no ano seguinte, assinando um contrato com a Universal Pictures. Em 1966, apareceu na ficção científica Dimension 5 e na comédia de surf Out of Siege, em que viveu uma surfista assassina chamada Vip Oat, e então fez sua estreia na televisão com seu papel mais lembrado. Trate estrelou um dos episódios mais famosos da franquia Star Trek Moods Women 1966, o sexto capítulo da primeira temporada da atração original. Na trama, ela e outras duas mulheres deslumbrantes, Karen Steele e Susan Denberg, interpretavam noivas espaciais levados pelo vigarista Harry Mood, Roger C. Carmel, para se casar com colonos de um planeta distante. A beleza das mulheres acaba seduzindo os tripulantes da Enterprise. Mas elas têm um segredo. Precisam de uma droga de Vênus para impedir o envelhecimento e preservar sua ilusão de beleza. De volta à terra do cinema, Trate teve seu papel mais importante no filme Trindeatic 1968, uma comédia de vingança sexual da era hippie, juntando-se a Yvette Mimieuse e Judy Pace num plano para aprisionar e abusar do namorado, após descobrirem que ele se relacionava com as três ao mesmo tempo. O filme teve uma das maiores bilheterias do estúdio India IP, American International Pictures, em 1968 e com o tempo, tornou-se bastante cultuado, a ponto de receber uma citação em Era uma vez em Hollywood 2019, de Quentin Tarantino.